Para os residentes de Mogadishu, capital da Somália, assistir a um jogo da Copa do Mundo significa mais do que a paixão pelo futebol. Significa a liberdade de apreciar os pequenos prazeres da vida, agora possível pela melhoria da segurança na cidade. Uma parceria entre o Exército Nacional da Somália e a Amison, missão da União Africana no país, mantém a segurança e permite que qualquer cidadão desfrute das partidas do Mundial. Durante a Copa de 2010 na África do Sul, o grupo terrorista Al-Shabaab não permitia que as pessoas assistissem à competição. Quem desrespeitasse suas ordens era morto. Às vezes, temos que receber uma mensagem de texto para os resultados. Em vez de ter uma televisão, esqueçam sobre os lugares públicos. Mas, mesmo em privado, foi muito difícil de acessar. É uma ótima hora para a Mogadishu. Você vê que é uma hora de noite, todos se sentem aqui na Lido, assistindo a World Cup para o Brasil, o Nick Hill.